eu vou te dar um 4 3 2 1 pediu esmola pra quem pediu esmola pra quem tem essa bola aqui a cante para o game shape circle 312 square shape x square shape x square 4132 4132 ah orange rectangle shape x square 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 3 1 3 4 white circle rectangle meu deus você já conseguiu fazer isso aí mexendo isso aqui na sua vida né não triangle ai muda o que na vida da pessoa ué essa cesta o 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 a partir de hoje ah é você vai virar um ladrão e você caiu na minha armadilha eu invoco o under sheriff da bccio você tá preso e esse duelo acabou o 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 asas para impor respeito, e o seu bico para cima, para impor, e hoje acabamos mais um episódio, me conta comigo amanhã, a meio-dia. Eu não recomendo, é melhor voltar. Volta, 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 não vai caber todo mundo. Eu acho que é melhor voltar. Senhor Vezerde! Senhor Vezerde! Senhor Vezerde! Senhor Vezerde! Não! Calma, calma, calma! Galera, volta! Volta! Pelo amor de Deus, Volta! 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 O que aconteceu? Alô, Luiz Pão Eu não estou me sentindo bem O que aconteceu? Chamo o médico O que aconteceu? Chamo o médico Eu fui sentar Tomar uma pílula Que não podia tomar, pelo jeito Ele não está capacitado Pô, isso aqui fura o pneu, Bronx Então esse couro é bandido, o que é que fura o pneu? Aqui é o bagulho no chão, mano E é o jacara Esse é o lado que fura ou o lado que não fura? Acho que é o lado que não fura, mano Aumenta o farol Vai devagar, se furar, fodeu Ah, Bronx Ainda bem que eu fui só com um, mano Cara, onde é que o Dodô mandou a gente vir, mano? Filho da puta Ah, fodeu O que é isso, cara? Como que nós vai entregar aqui, cara? Não, é de que a perna Ah, vambora O que é isso? Não, vai furar o pneu, pa Nossa, deixa eu abrir a porta Não Pera aí, ó Caralho, mano Bagulho sinistrão, mano Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau